A lagarta do cartucho é considerada a principal praga da cultura do milho no Brasil. O ataque na planta ocorre desde a emergência até o espigamento. As perdas devido ao ataque da lagarta podem reduzir a produção em até 60% em lavouras com elevada densidade populacional. Dentre as estratégias de manejo da lagarta do cartucho, o controle biológico com parasitoides de ovos do gênero tricograma, conhecido popularmente como vespa ou vespinha, tem sido eficiente para o controle desta praga. Essa é uma alternativa muito viável, que tem oferecido resultados interessantíssimos no nosso município. Nessa safra de 2020 e 2021, nós atingimos 40 hectares de lavoura e aproximadamente 20 famílias, 18 ou 20 famílias, que foram beneficiadas com o controle biológico. Os resultados não tem como serem melhores. Tem produtores que começaram a fazer e não pararam mais e cada ano que passa aumenta a procura pela técnica. Meu nome é Maicon Porto, tenho 34 anos, sou produtor de leite no município de Jaguarão, na localidade do Capão Reúna. Primeira vez que plantei milho, daí tive um problema com a lagarta do cartucho, daí procurei o pessoal da Emater, daí eles me indicaram essa vespinha, e aí fiz a primeira aplicação na primeira lavoura que eu plantei e andou muito bem. E agora estou fazendo a segunda aplicação na outra lavoura que plantei depois, um pouco mais tarde. O resultado foi muito bom, é uma aplicação simples, eu recomendo para quem quiser usar. É bom que não é veneno, é uma aplicação prática. O interessante da Vespa é que ela deve ser aplicada aproximadamente 15 dias após a germinação para ter o seu efeito, digamos, próximos aos 100%. Após isso, nós já tivemos resultados de campo, de gente que aplicou, usou a Vespa depois desse período dos 15 dias, e mesmo assim nós tivemos um efeito interessante, porque pegou outras gerações da lagarta e acabou que diminuiu a população e diminuiu muito o dano causado pela lagarta. Então é uma alternativa muito interessante, viável, barata e o principal que é biológica, não é veneno. Então nós temos indicado direto aqui nas visitas e nos atendimentos aos produtores de milho do município de Agorá. As cartelas contendo os ovos das vespinhas poderão ser colocadas nas plantas a cada 20 metros na linha e a cada 20 metros na entrelinha. No interior do cartucho do milho, totalizando 25 pontos por hectare.